Resolvi aproveitar essa carinha de saúde que eu tô aqui porque eu tava na festa junina da escola pra começar o vlog, porque daí você abre o vídeo e já me vê bonita, entendeu? Eu acho que você fica por aqui mais tempo. Mais um vlog de leitura, vlog de rotina aqui com vocês, gente. Vem comigo. Bom, eu empaquei no último vlog, né? Ele durou mais de um mês. Não vou fazer isso dessa vez. Hoje é quarta-feira, faltam três dias pras minhas quase férias, né? Porque eu entro de férias em um emprego antes do outro, mas enfim. Faltam três dias pras minhas férias e depois eu vou viajar com a minha família. A gente vai pro Rio de Janeiro visitar minhas tias. E eu quero mostrar pra vocês várias coisas desses últimos dias de trabalho e também desse feriadão. Vai ser bem bacana. Como uma bela referência à Matéria Escura, que é o livro da Sociedade dos Alquimistas deste mês que nós estamos lendo, na verdade eu já terminei, mas nessa hora que você tá vendo o vlog e eu ainda não terminei, e assim, confuso desse jeito, entendeu? Eu vim aqui pra te lembrar que você tem que se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações, tá? E dar um joinha pra subir meu hype aí. É isso. Eu falei pra vocês que eu tinha uma viagem no sábado, né? Então, eu comprei um negócio... Então, eu comprei um negócio pra ver se eu consigo acabar com um problema que eu tenho, assim, desde a infância. Eu sempre passei mal em viagem. Eu não consigo mexer no celular, eu não consigo ler. Nossa, ler eu não consigo ler. Quando eu estou... Não precisa nem ser viagem. Pode ser dentro de ônibus, pode ser daqui até a esquina. Se eu pegar alguma coisa pra ler, pra focar, eu passo mal. Só que eu descobri há um tempo atrás já, mas agora que eu resolvi testar, um óculos que diz que serve pra acabar com o enjoo dentro do carro. Não é pra ser bonito, gente. É pra ser funcional. Se funcional tá ótimo. Então, no sábado eu conto pra vocês. Tá? Ai, gente. Eu tô me sentindo aquelas cientistas malucas, sabe? Parece que essa aguinha aqui, aqui dentro eu consigo ver mais ou menos ela. Daí eu consigo ler aqui. Enfim. Testaremos. No sábado eu conto pra vocês. Bom dia. Eu não sei como vocês são com férias, mas eu sabendo que as minhas férias vão chegar em dois dias, eu simplesmente não aguento mais. Saída dramática do elevador. A leitura desse mês, Sociedade dos Alquimistas, vai ser matéria escura, que é do mesmo autor de Recursão. Esqueci o nome dele. Enfim. E eu fiquei tão traumatizada de que eu atrasei a discussão de Six of Crows no mês passado, porque eu simplesmente esqueci de começar a ler o livro mais cedo. E aí quando eu comecei, tinha tanta coisa do BMS pra fazer que eu já sabia que ia ter, né? Mas eu não associei e eu perdi a leitura, que eu vou começar a ler hoje. Que é dia 4. A gente nem fez o debate ainda, o debate é hoje. De Six of Crows eu já vou começar a ler matéria escura. Na verdade eu vou começar a ouvir matéria escura, porque a gente achou o audiobook. Aí eu preciso testar pra ver se é um audiobook que eu consigo entender legal, porque tem alguns que eu não consigo, eu preciso realmente ler o livro em mídia ou digital ou física. E aí eu já conto pra vocês se eu vou manter em audiobook ou não, tá bom? Vamos lá. Olha o que eu comprei. Sim. Acho que eu abri um desse só até agora, que foi... Olha a pessoa gravando aqui, que beleza. Foi o aluno que me deu. Vamos ver o que eu encontro dessa vez. Vocês viram que agora o Kinder Ovo ele vem assim, né? Quer dizer, eu não sei se todo Kinder Ovo ou se é só esse. Metade chocolate, metade brinquedo. É Kinder meio ovo agora. Ai, veio um trenzinho. Não entendi, eu vou ter que montar, já volto. E eu continuo sem entender. Você coloca o adesivo aqui, vira um trenzinho, aí atrás você prende o personagem. Tem a Hermione, o Rony e o Harry, mas... Faz o que com isso? Acho que eu vou comer o chocolate mesmo, porque o brinquedo foi meio decepcionante. Oi, gente. Estou pronta pra começar umas gravações. Hoje ainda tem live. Não sei se eu já comentei com vocês nesse vídeo ou em outro vídeo, mas eu estou querendo adiantar algumas gravações nessas férias. Deixar alguns vídeos de pronto, assim, pra quando eu não conseguir gravar em tempo real. Então, já estou começando a programar aqui, ó. Hoje vai sair algumas gravações. Já tem, ó, além da minha bagunça habitual, né? Livros, computador, luz. Já está tudo aqui. Então, bora lá. Último dia antes das férias! Observe o contraste com ontem, né? Hoje é o último dia antes das férias de Votorantim, né? Que é o meu trabalho do período da manhã, então é o que eu vou poder dormir mais. Então, hoje eu estou feliz. Semana que vem ainda tem que ir em Sorocaba. Mas está tudo bem! Bom dia! Eu fui até maquiada hoje, fui despedida. Oi, gente! Hoje eu dei uma sumida. Porque eu tinha muita coisa pra fazer. Hoje é sexta-feira. Último dia de trabalho em Votorantim. Eu já entreguei todos os relatórios e todos os registros que eu precisava entregar. Aí teve almoço de despedida do semestre e tal na escola. Fui pra escola da tarde. Também já fechei notas, já fechei diário, já digitei as notas no sistema. Então, fechei tudo que eu precisava fechar do bimestre. Dos dois cargos. E de quebra, eu ainda editei dois vídeos que eu gravei ontem. Aí eu tô chegando na casa dos meus pais agora. Eu já vou subir pro YouTube pra deixar lá quietinho. É... Pra organizar as publicações. E amanhã eu viajo e vou testar aquele óculos de ler livros enquanto eu estou dirigindo. Dirigindo não. Ai, meu Deus. Dirigindo não. Enquanto eu estou dentro do carro. E é isso. Finalmente férias. Pelo menos de um cargo. Vou dormir até a tarde. Férias! Olha a minha malinha. Sou contida. Deu pra ver? Não. Sou uma pessoa contida. Oi, gente. Estamos chegando aqui no Rio. Hoje dá pra ver a praia. E, gente, funcionam muito o óculos. Muito mesmo. Eu não li muito mais porque dirigi um pouco, dormi, né? Conversei e tal. Mas eu li alguns capítulos e funcionou, gente. Eu consegui ler mesmo no carro. Isso é muito inédito. Isso é muito inédito. Oi, gente. Bom dia. Sumi ontem. Falei com vocês sobre o óculos e desapareci. Mas, gente, foi muito cansativa a viagem. A gente pegou um trânsito muito intenso. E a viagem que já ia ser longa, ia durar 6, 7 horas, durou 9. Um caos. E aí não há óculos que resolva as coisas, né? Porque você fica chateado. Você não come direito. Né? Foi horrível. Mas eu ainda consegui ler. Lí no finalzinho da viagem. Ainda li mais um pouco. Peguei o carro pra dirigir um pouco. Dormi. Então fiz várias coisas nessa viagem. E aí cheguei. Conversei com a família e tudo mais. E não acabei não aparecendo aqui pra vocês. E fiquei acordada assistindo o jogo do Brasil, né? Devia ter ido dormir mais cedo. Enfim. Agora tô arrumadinha. A gente vai sair pra almoçar fora. E aproveitei pra vir aqui falar com vocês sobre Casa de Chama e Sombra. Porque eu tô com corte na cabeça. Por causa do crossover. Só que, gente. Me lembrei agora. Por que que eu parei de ler esse livro? Em 17%. Eu falei assim, gente. Mas hoje eu li 17%. Por que que eu parei? Simples. Estou em 21% agora. E tudo que aconteceu até agora não levou ninguém a lugar nenhum. Nenhum dos núcleos teve algum avanço em alguma coisa desde o final do último livro. E aí parece que você fica patinando e dando voltas na história. Eu não sei se a Sarah queria tanto fazer um livro longo que alguns outros, né? E aí ela teve que ficar enchendo linguiça e criando história e aumentando coisa. Mas tá muito chato de acompanhar. Falei pra galera, né? Gente, ela resolveu isso aqui em um capítulo e daí começava a história. Não tô entendendo. E outra coisa também não é spoiler, mas assim eu adoro a Bryce. Ela é uma ótima protagonista. Sempre gostei dela. Só que nesse livro não tá dando pra torcer por ela. Eu tô achando ela muito burra. E principalmente como ela tá contra o pessoal de a Cotar que eu amo aí mexeu com os meus. Não dá! Enfim. Vou continuar lendo. Vou ver se eu consigo terminar esse livro aí nesse final de semana. Eu sei que eu vou ter mais tempo pra ler, mas assim... Tá complicado. Não é a melhor coisa que a Sarah já escreveu. De jeito nenhum. E o primeiro dia de férias oficial. de um período. Daqui a pouco eu vou trabalhar de tarde, mas tudo bem. Achei que eu ia acabar gravando mais pra vocês da viagem, mas nem teve tanta coisa pra gravar. Foi mais um descanso mesmo e ver a família. Eu achei que eu ia ler mais do que eu realmente li. Não li tanto, mas consegui dar uma adiantada em Casa de Chama e Sombra. E tá começando, agora tá começando a ficar interessante. Só que assim, né, gente? Quase 300 páginas pra ficar interessante. Nossa, esse livro vai ter que compensar muito no final porque senão não vai tirar essa impressão ruim. Agora que todos os três pontos de vista que a gente tá tendo a apresentação tá tendo alguma coisa relevante, né? E então agora tá ficando legal de ler. Tanto que ontem eu ia ler mais um capítulo que acabei andando dois. E assim a gente vai terminando o livro, né? Eu também estou ouvindo matéria escura, mas desde sexta-feira não ouvi ainda. Então agora quando eu for trabalhar eu vou ouvir mais um pouco. Dá uma adiantada nisso. Acho que até o final da semana eu termino porque é um audiobook bem curto. E é isso. Essas foram as minhas atualizações de leitura por enquanto. E eu tô aqui, né? No agito de arrumar as coisas que precisam de arrumação que a gente não dá conta quando tá trabalhando, né? Então eu tô colocando as minhas camisetas brancas de molho pra ver se elas ficam mais brancas porque com o tempo não vai ficando tanto e assim a gente vai levando as férias. Vamos ver. Estou indo trabalhar. Falta 20 minutos pra uma da tarde. Tô até um tiquinho atrasada, mas acho que como não vai ter muito trânsito porque a criançada já tá de férias eu acho que vai dar pra chegar no horário. Mas, gente, olha que delícia. Eu tomei banho, amo ser em casa. Tô com uma roupa bonitinha até. Olha, esse negócio de dobrar cargo não é de Deus, não. O professor tinha que trabalhar meio período, sim. porque daí a gente consegue viver. Partiu. Última semana antes das férias. Deixa eu aproveitar esse vlog pra falar um negócio pra vocês. Eu tô aqui no YouTube já faz nove anos, né? 2015 foi a primeira vez que eu postei um vídeo no YouTube. Este ano, faz nove anos que eu postei um vídeo no YouTube pela primeira vez e desde então foram pouquíssimas as vezes que eu deixei de postar vídeos no YouTube. Tive alguns hiatos, digamos assim, né? por conta de trabalho, por conta até de ficar um pouco desanimada mesmo. Mas sempre mantive o canal do YouTube de alguma forma. E de uns anos pra cá, né? Com o TikTok, com o Snapchat e aí o Instagram copiando, né? Os formatos desses dois dessas duas plataformas a gente percebe que o YouTube ele tem sido deixado um pouco de lado pela audiência. Então, o que isso quer dizer? As pessoas estão cansadas de ver vídeos tão longos, né? Então, elas simplesmente não vêm. Só que eu estou aqui mesmo assim porque o YouTube é a minha plataforma de conteúdo favorita. Então, assim, eu não tô me adaptando a diversas plataformas. Eu faço vídeos curtos porque eles são mais fáceis e rápidos de fazer, mas... isso não quer dizer que eu vou deixar o YouTube porque eu gosto de falar sobre coisas mais densas aqui. Enfim, por que eu tô falando isso? Hoje, eu recebi uma mensagem dentro do criador, né? Falando que o YouTube tá testando uma nova ferramenta que é o Hypado que é as pessoas deixarem um vídeo subir no ranking de visualizações à medida que você vai assistindo, gostando e clicando no like. Então, sete dias depois do lançamento, por sete dias depois do lançamento, você vai ter esse ranking aí que você pode fazer subir o seu vídeo. E eu achei isso muito interessante e o meu canal está aí nesse teste. Eu não sei se todos os canais brasileiros estão, mas o meu tá. E é isso. Então, temos aí uma tentativa do YouTube, né? De fazer com que a gente possa controlar um pouquinho o algoritmo, né? Se o nosso vídeo tá sendo visto, se ele está sendo likeado. ele vai subindo nesse ranking e mais pessoas vão vendo. Então, é uma tentativa. Acho válido. Vamos ver. Então, por isso, dê like nesse vídeo e dê like em todos os outros vídeos que vocês verem que eu postei, tá bom? Pra gente ver se funciona isso aí. Vou aproveitar que a gente tá aqui nesse vídeo também pra falar um pouquinho de matéria escura com vocês. Mais outro caminhão. Falar um pouquinho de matéria escura com vocês. Eu estou ouvindo matéria escura, né? Estou lendo através de um audiobook. Ai. e o audiobook da Audible é feito por uma narração assim incrível. E, gente, estou ali, sei lá, 60% do livro, eu acho. E, cara, o Black Crouch, ele tem uma percepção da ficção científica muito louca, né? Eu sou muito fã de ficção científica. há alguns anos aí que eu percebi que esse mundo me atrai, eu gosto das histórias, inclusive com recursão, né? E agora, em matéria escura, a gente vê a história do Jason, que é um cientista, mas que a vida dele seguiu outros caminhos. Ele era pra ser um cientista muito renomado, só que aí a namorada engravidou, ele resolveu ficar com a namorada dele, criar o filho, e aí eles foram caindo naquela vida mais normal, né? Trabalho, CLT, e criar uma família e tal. E aí, um dia, do Neida, o Jason, ele é sequestrado e ele acorda numa outra realidade, num lugar onde as pessoas conhecem ele, mas ele não tem memórias sobre aquela vida, ele não tem nada ali naquela vida que faça sentido com o que ele pensou. e aí, né, ele começa a se questionar se ele tá louco, se ele não tá louco, como que é isso e o que que tá acontecendo. E aí, a gente começa a destrinchar esse universo, né, essas realidades e as coisas que aconteceram. E assim, muito gostoso, gente, porque é aquele tipo de livro que os mistérios vão se dissolvendo ao longo da narrativa e outros vão sendo criados e você, o tempo inteiro, quer saber o que tá acontecendo. Você não consegue parar, sabe? Você quer continuar escutando, continuar escutando, continuar escutando, porque você não consegue deixar de querer saber o que tá acontecendo. Isso é muito gostoso. Isso me lembra muito Harlan Coben. Só que o Harlan Coben não é ficção científica, né? Ele tem mais um suspense, alguma coisa pegada no trailer e faz muito tempo que eu não leio o Harlan Coben. É isso. Talvez eu leia o Harlan Coben esse ano. Todo ano eu falo isso. Faz uns anos que eu não leio. Oi, gente. Eu terminei Matéria Escura. É assim, nos últimos capítulos frenéticos, impossível de parar. Impossível. Eu fiz toda a leitura através do audiobook mesmo, né? Uma narração impecável. E, assim, teve hora que até quando eu tinha tempo pra parar e ler, eu coloquei o áudio e fiquei ouvindo paradinho, sim, porque eu queria saber o que ia acontecer. E eu gostei demais. Ainda não tive a oportunidade de ver a série, né? Que tá disponível na Apple TV, mas em breve farei. Talvez até antes da discussão de leitura. Nossa discussão será feita no final do mês, provavelmente no dia 25 de julho ou ali perto. E, assim, a galera toda já tá lendo também um livro que placou bastante no grupo. Então tá bem legal. Essa leitura faz parte da Sociedade dos Alquimistas e que é o meu clube de leitura, né? A gente lê só fantasia e ficção científica. E pro mês de agosto a gente vai ler a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Então, se você quiser participar, vou deixar o link aqui no box de informações, tá? E é isso. Acho que vou finalizando esse vlog por aqui. Muitas informações desse vlog. Vou finalizando por aqui esse vlog. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.